Boa noite pessoal, meu nome é Marcelo, eu sou advogado, trabalho no escritório Shed. Eu estou aqui para falar um pouquinho do Mauai, a gente acabou de fazer um treinamento com ele. O que eu achei interessante? Quebrou um pouco para nós aquele paradigma, aquele estigma do que é falar em público. Todo mundo fica muito preocupado com a forma e esquece um pouco o conteúdo. Então o Mauai está trazendo para a gente aqui, claro, é importante algumas dicas, postura, respiração, entre outras coisas, trouxe toda a experiência dele. Mas o que é importante? O importante é a gente objetivamente saber passar a mensagem e não se preocupar tanto com a formatação. Então para mim está sendo muito interessante essa quebra de paradigma e até me encorajando em tentar empreender nesse sentido, nesse caminho. Tá bom pessoal? Um abraço.